A gente vai agora com a Camila Rodrigues, que vai trazer mais informações pra gente, esses cuidados, né? O alerta, porque se a dengue já tem ali um efeito muito grande no adulto, o adulto realmente fica acamado, né Camila? Você imagina criança com dengue e às vezes o sintoma pode ser diferente, então fica mais difícil de identificar. Exatamente, um bebê, por exemplo, né, que chora geralmente por muitas causas, quando é cometido por dengue é um choro ininterrupto. Então é muito importante que esses pais e responsáveis prestem atenção a esses sinais. Pra gente ter uma ideia, 10% das internações aqui no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente foram por causa da dengue. E o agravamento da doença nessas crianças, nessa faixa etária de até 5 anos de idade, ele ocorre de forma súbita, de forma muito mais rápida do que o de adulto. Essa criança fica mais desidratada, muito mais rápido, tem mais dificuldade de comer. O adulto se policia, né, o adulto se força a comer, mas com a criança o cenário é bastante diferente. Por isso que é muito importante que pais e responsáveis redobrem a atenção nessa época do ano, principalmente com a prevenção. Sobre justamente isso, a gente conversa agora com a médica infectologista aqui do hospital, a Marina Roriz, que vai dar um pouco mais de detalhes pra gente como é que essa doença se comporta justamente nessa faixa etária. Te agradeço pela sua participação aqui com a gente. Vamos explicar pro telespectador como é que é a diferença, né, da dengue pra essa criança de 0 a 5 anos de idade pra um adulto. Ela pode ser muito mais grave, né, doutora? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É isso mesmo. A criança até 5 anos, ela tem ainda um sistema imune, ainda informação, né, ele é um sistema imune imaturo. Então ela tem mais dificuldade de lidar com os casos de infecção em geral. E a dengue é uma doença que pode ser muito grave, né, a gente sabe que o tratamento principal são os cuidados. Aumentar a ingesta hídrica, ter uma alimentação adequada, fazer um repouso adequado e na criança isso é muito mais complicado. Então elas acabam tendo um risco maior de evoluir com gravidade. O que esse pai tem que prestar atenção ali no sintoma? Porque tem crianças que ficam assintomáticas. O que ele deve fazer ali pra tentar evitar o agravamento justamente dessa doença? O principal é a febre que não cessa, né, a criança passa um, dois, três dias tendo que tomar remédio constante pra febre. A irritabilidade, o choro incessante, a criança que não aceita alimentar, que não ingere adequadamente água. A gente precisa ficar atento se a criança parou de urinar, se ela tá urinando em menor quantidade, se ela tá um pouco mais prostrada, se a gente vê que ela tá mais apática. Tudo isso são sintomas de gravidade. Você tava me contando que inclusive aqui no hospital estadual teve um bebê de 10 meses que teve dengue. Nessas situações ainda é mais complicado, né, inclusive pode ocorrer até a necessidade da internação. Sim, isso é bem mais complicado. A criança faz uma plaquetopenia, né, importante, que é o principal risco de ele ter sangramentos. Então a gente precisa ficar de olho mesmo. E o que os pais podem fazer pra evitar que isso aconteça? Claro que hoje a gente fala muito nessa conscientização de todo mundo, de cuidar do próprio quintal e também do vizinho, né, por conta desse mosquito Aedes aegypti. Mas o que o pai pode fazer também pra proteger a sua criança? Bom, pra proteger em geral a gente precisa cuidar da imunidade da criança, né, então ter uma alimentação saudável, ter um sono adequado. A criança que tem contato com o ar livre, tem exposição ao sol, tudo isso favorece a imunidade. Não usar antimicrobiano ou antibióticos sem receita médica, porque o excesso de antibióticos também contribui pra uma queda na imunidade. E além disso, manter o cartão de vacinas em dia. Todas as doenças que são evitáveis por vacina, a gente tem uma adesão muito boa no Brasil até dois anos atrás. Então, nesses últimos dois anos a gente teve uma queda importante. E é importante a gente lembrar que manter o calendário em dia, manter a caderneta em dia, é um fator de proteção muito importante pras nossas crianças. E além disso, pra dengue a gente tem que evitar os focos, que é isso que você falou, cuidar do seu próprio quintal, cuidar do quintal do vizinho. E usar repelente, usar telas, usar a roupa mais fechada quando for se expor ao ar livre. Tudo isso é o que os pais podem fazer. Agora com relação à vacinação, que também é um termo muito importante, né, Nayara? Porque nessa época do ano, a gente que tem filho pequeno sabe, né? O meu já pegou mão, pé, boca, já pegou gripe e são doenças, por exemplo, sarampo, a poliomielite, a influenza e a covid tem vacina. Por isso que é tão importante proteger essas crianças, né? Exatamente. São todas doenças que podem ser graves, que podem evoluir com gravidade, com internação e até com risco de óbito. Então, todas essas doenças a gente tem vacina e elas têm uma boa eficácia. Então, é muito importante que os pais se atentem ao calendário e que façam todas as vacinas que são recomendadas. E essas vacinas estão disponíveis de graça na rede pública, né? Exato. Todas elas fazem parte do PNI e estão disponíveis na rede pública. A gente agradece muito pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui pra gente. Só lembrando aí que pra influenza, né, Nayara, a gente tá em plena campanha aí contra a gripe, que já começa no próximo mês, inclusive pra essa faixa etária de 0 a 5 anos de idade, uma vacina de graça que tá disponível na rede pública. Você, pai responsável, ter muita atenção com o seu filho, manter essa caderneta em dia e cuidar, proteger, tomar todas as medidas preventivas pra evitar, por exemplo, a dengue, né, que é uma doença muito grave, Nayara. Com certeza, Camila. E olha só que importante isso que a Camila fala, de você se vacinar. E você tá falando assim, ah, mas Nayara, não tem vacina pra dengue. Tá, mas a gente tá falando da superlotação das unidades de saúde também. Porque como tá, né, os casos de dengue explodiram, você já tem um grupo ali numa unidade de saúde à procura de atendimento pra dengue. Aí, se você não se imuniza contra a influenza, por exemplo, você vai ter um grupo também à procura de atendimento por conta da gripe. Se você não se imuniza pela covid, a mesma coisa. O que que acontece? A superlotação, os profissionais de saúde não dão conta de atender todo mundo. Por isso que é importante, quando tem a vacina, no caso da influenza, tá ali disponível de graça pra um grupo específico. Então, se vacine. Mesma coisa da covid. Por enquanto, ainda não temos aí da dengue. Mas os estudos já estão bem avançados. Se Deus quiser, logo a gente vai ter. Por isso, você tem que fazer a sua parte. Continuar se cuidando, limpando o quintal. A gente já mostrou muito aqui que não adianta só tirar a água parada. Tem que fazer a limpeza, porque fica ali, né, os ovos do Aedes aegypti. E qualquer chuvinha que cai, a lava acaba saindo, enfim. Então, tem que cuidar, sim, o poder público também fazer a parte dele.